Vamos lá, irmãos. Pessoas excelentes, eles não levantam da cama e não arrumam. Pessoas excelentes escovam os dentes. Fábio, que absurdo você falar isso. Absurdo? Irmão, uma vez eu tava numa igreja. Tava numa igreja. Eu tenho que escovar. Cheguei na igreja assim e falei, após o Senhor, irmão. Irmão, amém. Quando ele falou amém, eu fiquei olhando pra ele. Falei, bom, gente, vamos lá. Então, peraí, se Deus mora aí dentro... Morreu. Não, tá morto aí. Ah, já que eu falei. Aí esse irmão vai e coloca um trident na boca ainda.